Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. 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 Então, se refugindo de grandeza e majestade, Ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante Pede ao Rei ressuscitado Que receba no Seu reino O Seu povo consagrado Ó Jesus do vosso povo Sede o júbilo pascal Dai aos novos pela graça A vitória triunfal Glória a vós Jesus invicto Sobre a morte triunfante Com o Pai e o Santo Espírito Sois luz nova e radiante Eu sou a videira e vós os amos Aleluia Ó pastor de Israel Prestai ouvidos Vós que a José apacentais Qual o rebanho Vós que sobre os querubins Vos assentais Apareceis cheio de glória e esplendor Ante Efraim, Benjamim e Manassés Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vim de logo nos trazer a salvação Convertei-nos Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Até quando, ó Senhor Vos irritais Apesar da oração do vosso povo Vós nos destes a comer o pão das lágrimas E a beber destes um pranto copioso Para os vizinhos Somos causa de contenta De zumbaria para os nossos inimigos Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Arrancastes do Egito esta videira E expulsastes as nações para plantá-la Diante dela preparastes o terreno Lançou raízes e encheu a terra inteira Os montes recobriu com sua sombra E os cedros do Senhor com os seus ramos Até o mar se estenderam seus sarmentos Até o rio seus rebentos se espalharão Por que razão vós destruíste sua cerca Para que todos os passantes O javali da mata virgem a devaste E os animais do descampado dela pastem Voltai-nos para nós Olhai dos altos céus e observai Visitai a vossa vinha E protegeia Foi a vossa mão direita que a plantou Protegeia e ao rebento que firmastes E aqueles que a cortaram e a queimaram Vão perecer ante o furor de vossa face Pousai a mão sobre o vosso protegido O filho do homem que escolheste para vós E nunca mais vos deixaremos Senhor Deus Dá-nos vida e louvaremos vosso nome Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Demos glória a Deus maior e potente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Eu sou a vireira e vós os amos Aleluia Com alegria Bebereis das águas abundantes Do manancial do Salvador Aleluia Do-vos graças ao Senhor Porque estando irritado Acalmou-se a vossa ira E enfim me consolastes Eis o Deus meu Salvador Eu confio e nada temo O Senhor é minha força Meu louvor e salvação Com alegria Bebereis no manancial da salvação E direis naquele dia Dai louvores ao Senhor Invocai seu santo nome Invocai seu santo nome Anunciai suas maravilhas Entre os povos proclamai Que seu nome é mais sublime Louvai cantando Louvai cantando ao nosso Deus Que fez prodígios e portentos Louvai cantando Que seu nome é mais sublime Que seu nome é mais sublime Como era no princípio Agora e sempre Amém Com alegria Bebereis das águas abundantes Do manancial do Salvador Aleluia Amém O Senhor nos assinou Com a flor do trigo Aleluia Exultai no Senhor Nossa força E ao Deus de Jacó Aclamai Cantai salmos Tocai tamborim Arpa e lira Suaves Tocai Na lua nova Só há e a trombeta Na lua cheia Na festa Solene Porque isto é costume Jacó Um preceito Do Deus de Israel Uma lei Que foi dada A José Quando o povo Saiu Do Egito Eis que ouço Uma voz Que não conheço Aliviei As tuas costas De teu fardo Cestos pesados Eu tirei De tuas mãos Na angústia Me enclamastes E te salvei De uma nuvem Trovejante Te falei E junto As águas De Meriba Te provei Ouve meu povo Porque vou Te advertir Israel Ah se quisesses Me escutar Em teu meio Não exista Um Deus Estranho Nem adores A um Deus Desconhecido Porque eu sou Teu Deus E teu Senhor Que da terra Do Egito Te arranquei Abre bem A tua boca E eu te sacio Mas meu povo Não ouviu A minha voz Israel Não quis saber De obedecer Mim Deixei então Que eles seguissem Seus caprichos Abandonei-os Ao seu duro Coração Quem me dera Que meu povo Me escutasse Que Israel Andasse sempre Em meus caminhos Seus inimigos Sem demora Humilharia E voltaria Minha mão Contra o opressor Os que odeiam O Senhor O adulariam Seria este Seu destino Para sempre Eu lhe daria De comer A flor do trigo E com mel Que sai da rocha Eu fartaria Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor Nos assinou Com a flor Do trigo Aleluia Se Cristo está em vós Embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado Vosso Espírito está cheio de vida graças à justiça E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós Então aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vive e ficará também em vossos corpos mortais Por meio do seu Espírito que mora em vós O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia 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 O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia Aleluia Foi suspenso por nós numa cruz Aleluia Aleluia Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor ressurgiu do sepulcro Aleluia, aleluia Um pouco de tempo e já não me vereis De novo um pouco e já não me vereis Pois eu vou para o Pai, aleluia Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profetas Serás profeta do altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para planar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo A salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós Para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Um pouco de tempo e já não me vereis De novo um pouco e então me vereis Pois eu vou para o Pai Aleluia Invoquemos com toda confiança a Deus Pai Que em Jesus Cristo deu aos seres humanos A certeza da ressurreição e digamos Que o Senhor Jesus seja a nossa vida Pela coluna de fogo iluminaste o Senhor Vosso povo no deserto Por sua ressurreição Seja Cristo hoje para nós a luz da vida Que o Senhor Jesus seja a nossa vida Pela voz de Moisés Que o Senhor Jesus seja a nossa vida 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 E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ó Deus, que fizestes o vosso povo participar da vossa redenção Concedei que nos alegremos constantemente com a ressurreição do Senhor Que convosco vive reina Que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz a vida eterna Amém 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 Obrigado.